Oi, gente! Meu nome é Letícia, eu sou voluntária aqui no Projeto para a Enem Unir e hoje eu vou ajudar vocês em redação. Vamos lá, então, gente! Vem comigo aqui, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre um eixo temático diferente do que nós trabalhamos até esse momento. Hoje nós vamos falar de violência e segurança. Nós já trabalhamos todos os eixos temáticos acima de violência e segurança e estamos aí caminhando para o final desse nosso estudo sistemático. Então, vamos lá, gente! Bom, eu trouxe aqui alguns temas para vocês que se encaixam no eixo temático da violência e da segurança. Vamos lá, então! Os desafios para a diminuição da violência urbana no Brasil A necessidade de se combater a violência contra os idosos no Brasil A integração dos moradores em situação de rua no Brasil O necessário combate ao desaparecimento e ao tráfico de pessoas no Brasil O necessário combate ao trabalho análogo à escravidão Os desafios e as multifaces da violência urbana no Brasil O uso da tecnologia no combate a crimes no Brasil Desafios no colapso do sistema prisional brasileiro As multifaces da violência na contemporaneidade Importância de investimentos em segurança no Brasil O reflexo da revolução tecnológica na segurança e na prevenção da violência Cyberbullying e violência cibernética Uma visão do futuro As vulnerabilidades entre pessoas idosas no contexto atual A violência obstétrica em hospitais públicos e privados no Brasil Pessoal, eu já falei sobre violência obstétrica Quando a gente estudou o eixo de saúde Mas como não deixa de ser um tipo de violência Eu também coloquei aqui Prática da utilização das redes sociais Como fonte de denúncia de violências no contexto atual mundial Desafios da educação e mobilização da segurança no trânsito Vamos continuar então, pessoal Logo de cara, eu trouxe alguns repertórios jurídicos para vocês Que são o artigo 5º da Constituição e o artigo 226 O artigo 5º diz o seguinte Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza Garantindo-se aos brasileiros e residentes no país A inviolabilidade no direito à vida A liberdade, a igualdade, a segurança, etc Então, logo de cara, a gente já consegue ver Com esse artigo, ele traz a responsabilidade do Estado Pela segurança das pessoas E também, vamos dizer assim Diminuição da violência Porque a busca da segurança é indiretamente A busca por uma diminuição dessa violência preexistente E também, o artigo 226 Diz o seguinte A família, base na sociedade, tem especial proteção do Estado O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram Criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações Então, o Estado, de acordo com esse artigo Deve criar mecanismos para diminuir a violência Para coibir a violência No âmbito de suas relações Então, em suas diversas relações Em suas diversas multifaces Eu também trouxe para vocês, gente Repertórios filosóficos Que é o que vai mais enriquecer Esse nosso eixo temático Violência simbólica Pierre Bourdeau Filósofo francês Perdão, gente Não sei o nome dele O processo pelo qual a classe que domina socialmente Impõe sua cultura aos dominados A violência simbólica expressa-se na imposição dissimulada Com a interiorização da cultura dominante São formas de coerção sem contato físico É a relação de poder de fato Então, pessoal A violência simbólica pode se expressar Através da agressão verbal Não necessariamente um contato físico Uma agressão física Mas sim verbalizada Ou mesmo uma forma de humilhação E tudo isso se encaixa em violência Por mais que eu não tenha colocado lá Um dos temas Assuntos relacionados à humilhação Falando sobre agressão verbal Também podem ser temas E você pode usar esse conceito De violência simbólica Pelo Bourdeau Microfísica do poder Michel Foucault Falou-se francês O poder está em todos os lugares Vem de todas as partes Seu grande objetivo é controlar o comportamento humano Limitar a liberdade do homem Reforçar a lógica de uma sociedade opressora Fazer o homem cachorro da senhora As pessoas interiorizam E são obrigadas a cumprir normas sem sentido Regras Uma sociedade de leis O síndico de prédio Tem tanto poder como tinha O senhor feudal É estabelecida disciplina geral Por porteiros, enfermeiros Professores, secretários, guardas Enfim O que não conta na sociedade É gente para escravizar a gente Então esse conceito do Foucault Fala bastante sobre essa relação De poder que uma pessoa tem Sobre outra pessoa É um ciclo vicioso E a gente pode usar também Quando a gente está falando ali De segurança A gente está falando de violência Você pode usar ali De argumentação Para reiterar alguma coisa Que você falou Ou mesmo Se você não concordar Ou não for De acordo com a sua tese Você pode usar Como contraste Isso aqui O que o Foucault falou Emre Durkheim A sociedade pode ser comparada A um corpo biológico Por ser composta Por partes Que interagem Entre si De forma independente Acho que vocês já ouviram Falar desse conceito Do Durkheim Que é bem interessante Isso encaixa Em vários temas também Tá pessoal Bem bom também Negação da alteridade Ricardo Tindas Sou seu filósofo brasileiro Nega-se a próxima E seus direitos Para assim Cometer-lhe qualquer tipo De violência Toda violência Tem como fundamento A negação da alteridade Seria a negação Do que a pessoa é Então A partir do momento Que você nega Que a pessoa é Você não concorda Então É como se isso Justificasse Você agir Com violência Tá bom É o que ele está falando Ali Meus ou menos Cegueira moral Do Zygmunt Bauman Eu sou colunês Em tempo de maternidade líquida A indiferença Ao próximo É habitual Pessoal Então vamos Prosseguir aqui Com Nosso estudo Eu trouxe pra vocês Um repertório Que eu também Já tinha trago No No eixo Sobre cultura Se eu não me engano E É bem interessante Eu acho Sobre cultura Ou sobre tecnologia Também Fala sobre isso Aí eu vou mostrar Pra vocês Como vocês vão Precisa ficar decorando Um monte de repertório Já que um repertório Ele pode se encaixar Em vários Estes temáticos Por exemplo Esse repertório Ele se encaixa No estes temáticos Da cultura Da tecnologia E também Esse do vilêncio Vocês vão ver Por que O período da Belle Époque Foi um período De cultura Cosmopolita Na história europeia Que começou No fim do século XIX Com vista A valorização Da vida urbana E incentivos As inovações Da época Outro ponto Em comum Com os dias de hoje Foi o acirramento Do autoritarismo E da violência Que durante a Belle Époque Eram inflamados Por discursos De ordem Civilização Ciência E nacionalismo Que marcaram O cenário Da primeira Guerra Mundial Então pessoal Esse A Belle Époque Trouxe consigo Não só Essa cultura Cosmopolita Vamos dizer assim Trazendo a beleza Da Europa Mas também A civilização Urbana Todo esse Processo De mudança Acabou trazendo Essa violência Urbana Para dentro Da cidade Uma nova forma De violência Naquele período Então você pode Fazer um contraste Ali na sua redação Já que Para eles Isso era uma Violência nova Que estava se iniciando Essa violência urbana E você pode Contrastar isso Na atualidade Com um tema Que vai ser bem Bacana também E o futurismo Eu vou ler aqui Mais ou menos Só um finalzinho Para vocês verem Os primeiros Futuristas europeus Também exaltavam A guerra e a violência Tratam de temática Sobre mudança Invenção Velocidade Produção Enfim Por que que será Que eles exaltavam A guerra e a violência Isso está relacionado Ao contexto histórico Que o futurismo Ele foi criado Então para eles A guerra e a violência Era algo Perdoaria Talvez por muitos anos A gente viu que Ela ainda existe Em menor proporção Mas ainda existe Então de certa forma Eles acabaram Fazendo isso Exaltando a guerra E a violência Então você pode usar Como contraste Falando que foi negativo Essa parte do futurismo Foi uma parte tão boa Porque querendo ou não Pode ter trago Influências Na violência Tá bom Em violência Esse repertório Eu também já trouxe Para vocês Para vocês Mas eu trouxe de novo Para vocês verem Como vai se encaixar bacana Aqui Caso o gai Algum tema Falando sobre segurança A importância Da segurança Em pesquisa A necessidade De segurança Em laboratórios A necessidade De fiscalização Em por exemplo Usinhos nucleares Como isso é importante Como deve ser manuseado Produce perigosa Pode ser que venha Algum tema Falando dessa relação De segurança E você pode usar Esse fato Que aconteceu No Brasil Que foi bem interessante E pode fazer um contraste Porque como teve Uma falha Significa que Algo não estava Correto Durante esse acidente No dia que aconteceu O acidente Ou antes dele Então como Não teve algo Correto Você pode usar Como exemplo Um exemplo ruim De que a segurança Não foi Exitosa Tá bom pessoal Também acho Que seria muito bom E É isso aí gente Vamos seguir então Eu trouxe também Pra vocês Essa música Dos titãs Vamos ler aqui um pedacinho A música é violência A violência está em todo lugar Não é por causa do álcool Por causa das drogas A violência é a nossa vizinha Não é só por culpa sua Não é só por culpa minha Violência gera violência Violência doméstica Violência cotidiana São gemidos de dor Todo mundo se engana Você não tem o que fazer Saia pra rua Pra quebrar minha cabeça Ou Pra que quebrem o seu Violência gera violência Então pessoal Essa música Seria bem bacana Também de ser utilizada Na introdução Eu gosto Sempre Eu vejo que o pessoal Gosta muito de colocar filme Vocês amam Colocar filmes Músicas É É perfeito pra isso Tá Pra fazer aquele contraste Pra Mostrar como Os titãs Estavam de certa forma Protestando contra a violência Que ainda existe Infelizmente Eu trouxe aqui também Propostas Agência Proposta Para a proposta De intervenção Que é o Ministério da Justiça E Segurança Pública Você pode usar também Setores privados Com IPPPs Como por exemplo Para A diminuição De Acidentes Já que essa parte De trânsito Também está falando Sobre segurança E violência Tá bom pessoal O setor privado Ele pode também Ajudar na parte De segurança Fazendo por exemplo Parcerias Com o Estado Para melhorar a segurança Para melhorar a segurança Para que a tecnologia Por exemplo Seja melhor usada Nessa parte de segurança Para que por exemplo Drones sejam usados Para prever acidentes De trânsito E isso Seja algo positivo Seja algo bom E evite Tragédias Entendeu Então A união do setor Público Privado Também É sempre Um agente Bem interessante Também é claro A comunidade Elas tem que estar Conscientes De seu papel Em todos os problemas Que existem No mundo As pessoas Têm que ter percepção Do papel delas Da importância De elas agirem Da maneira correta Da maneira que deve ser Feita Para não acontecer Tragédias Né pessoal Eu trouxe também Esse portal do governo Que é o ato da violência Eu recomendo muito Que vocês entrem lá Porque lá tem Todos os dados Sobre diversos tipos De violência Que acontecem no Brasil E também Tem gráficos Valores atualizados Valores não Medidas Contagens Atualizadas De vários tipos De acidentes Então É bem bom também Para a gente fazer Uma comparação Para a gente ter uma ideia De para onde Que a violência No Brasil Ela está caminhando Tá Vamos seguir Então Gente Então a gente Já chegou aqui Na redação Foi rápido Né Eu prossegui Esse tema Os desafios E as multifaces Da violência Urbana No Brasil Então vamos ler Então vamos ler aqui A nossa redação Na obra Guianica De Pablo Picasso É retratado um cenário Onde a violência Da guerra civil Espanhola Tomou conta Dos mais diversos Aparados sociais Durante um bombardeio Em 1937 De maneira análoga De maneira análoga Na atualidade brasileira Uma guerra entre civis Ainda perdura A violência urbana A causa deste problema Possui multifatores Como o sentimento De impunidade De muitos cidadãos Em relação à justiça Ou como a cultura E o tipo de educação A que muitos indivíduos São expostos Durante sua formação Reveria a situação Que perpetua A violência urbana No Brasil É imprescindível Para avaliar Seus efeitos Na contemporaneidade Pessoal, hoje Eu não usei os conectivos Hora e hora Mas eu usei sim Outros conectivos Para separar A minha tese Minha tese 1 Da minha tese 2 Lembram que a tese 1 Eu vou trabalhar Lá no primeiro desenvolvimento E a 2 Lá no segundo desenvolvimento Para deixar bem claro Para o corretor As coisas E o que está acontecendo No meu texto Então Eu vou ler Aqui com vocês Vamos procurar aqui A tese 1 A causa deste problema Possui multifatores Primeiro Como sentimento De impunidade De muitos cidadãos Em relação à justiça Então Sentimento de impunidade É aquela sensação De que As instituições democráticas Elas não estão cumprindo Com o seu papel É como se a gente Tivesse um descrédito Com as instituições No caso Que nos regem Então Esse sentimento De impunidade Façam que muitas pessoas Queiram fazer justiça Com as suas próprias mãos E é disso que eu vou falar Ali no primeiro desenvolvimento Então essa foi a tese 1 Agora a tese 2 Está bem aqui Ou como A partir do desconectivo Ou como A cultura e o tipo de educação É que muitos indivíduos São expostos Durante a formação A gente sabe Que durante a formação Do indivíduo Muitas coisas São relevantes Por exemplo O lugar em que ele foi criado A educação Que ele teve Isso Infelizmente A gente sabe Que a pobreza Está relacionada Ainda Não somente Mas está sim Relacionada Com o mundo do crime Por exemplo Nós sabemos Que muitas pessoas Que tem dinheiro Que tem corrupções financeiras boas Também acabam Podem Entrar Nessa área Do crime Mas a gente sabe Que a pobreza Está Em primeiro lugar Está relacionada a isso Então eu quis Destacar isso daí Mas gente Eu vou fazer uma coisa Com vocês Eu vou voltar aqui No tema Para vocês verem O tema Da redação De novo Que o tema é Os desafios E as multifaces Da violência urbana No Brasil Quando Esse tema Ele é um pouco Mais genérico Abram a gente Então quando eu falo De multifaces Eu posso dar Vários Caminhos Aqui Para esse tema Eu falei ali Daqueles dois Daquelas Dois assuntos Daquelas duas Teses Que eu vou abordar Mas você poderia ter Entrado em outra parte Da violência urbana Você poderia ter falado Mais de outras coisas Tá bom pessoal Tem várias coisas Que você poderia falar Mas eu segui Nessas aqui mesmo Mas é isso aí Vamos seguindo aqui Então Eu sempre gosto Muito de colocar Essa frase No final do meu desenvolvimento Que é rever Essa situação Que perpetua Tal coisa Que perpetua Que perdura Que impede Que tal coisa Seja feita É imprescindível Para avaliar Seus afeitos Na contemporaneidade Vamos lá Então Desenvolvimento A priori É válido Destacar Que a negligência Das instituições Democráticas Do Estado E a impunidade Em relação aos crimes Aumentam a violência Isso acontece Na medida Em que o sujeito Inconformado Com as decisões Jurídicas de algo Pretende buscar Executá-las Com as próprias mãos Esse comportamento Já é um ciclo vicioso Que perpetua A violência Em qualquer ambiente Segundo o artigo 226 Da Constituição Federal O Estado Tem o dever De assegurar O Estado Tem o dever De assegurar No caso Volto aqui E dar E dar assistência E dar assistência Vírgula Asegurar Vírgula Dar assistência E criar mecanismos Para coibir a violência Em campo nacional Partindo desse pressuposto Se medidas Não forem tomadas A opressão E a atividade Podem inundar Ainda mais Na Na Brasileira A gente Perdoa aí Os erros Mas Vocês entenderam Mais ou menos O que eu quis dizer No desenvolvimento 1 2 A posteriori Cabe pontuar Que o tipo de educação Ou instrução A que são expostos Os indivíduos Durante a formação Pode torná-los Mais sucedíveis A reagir com violência Ou uma situação De estresse É evidente É evidente ao corpo social Que a violência urbana É em grande parte Ocorrida por conflitos banais Inevitáveis Como Em alguns casos De homicídios culpados Ou então Reparatórios Como Em casos De Indivíduos em situação De probesa Que adentraram Para um crime Por acreditarem Com o planeta psicológico Ser um caminho Mais lutativo Consoante ao tema O Atlas da Violência Portal da Informação Divulgou que os números De homicídios Por arma de fogo Foram quase Seis vezes superior Ao referente Há 38 anos atrás É pessoal Vamos lá Então seguir Eu acabei não colocando Aqui o espaço Do parágrafo No começo Desses desenvolvimentos Dos dois né Mas faltou aqui Esse espaço Do parágrafo Mas vamos seguir Mesmo assim Então vamos lá Conclusão É imperioso Portanto A execução De medidas Que mitiguem O violência urbana E seus multifacos No Brasil Para tanto Urge ao Ministério Da Justiça De Segurança Pública Em colaboração Ao Congresso Nacional A criação De emendas Constitucionais Que tornem Mais rígidas As leis Contra crimes Afim de que O sentimento De impunidade Não mais Será justificativa Para usar violência Por si mesmo Além disso Cabe as instituições De ensino A criação E o fortalecimento De projetos Voluntários Para reinserção De pessoas E de homens Em situação De vulnerabilidade Com essas medidas A obra De Paulo Picasso Não mais Serão reflexo Da sociedade Brasileira Pessoal Aqui no final Eu retomei A Guernica Do Picasso E também Pessoal Eu tive alguns erros Aqui Vocês me perdoem Eu acho que Eu acabei Não revisando Essa redação E acabei Deixando vários Vários erros Mas me perdoem Faltou umas vírgulas Também Mas é isso aí Gente Vamos seguir Então vamos lá Gente A sugestão Repertorna Inovador de hoje Eu já usei Na redação Não sei se vocês Perceberam Que eu já usei ela Que é a Guernica Guernica Eu não sei Se é assim Que se pronuncia É do Picasso Vamos ler um pouquinho Sobre ela O mural foi criado Em resposta Ao bombardeio De Guernica Em abril De 1937 Em estilo modernista Picasso retrata Pessoas Animais E edifícios Atingidos Pelo intenso Bombardeio Da Força Aérea Alemã Luftwaffe Oito personagens Entre pessoas E animais Protagonizam A cena O quadro Além de ser um ícone Da ira civil espanhola É hoje um símbolo Do anti-militarismo mundial E da luta Pela liberdade De ser humano Pessoal Essa obra é famosíssima E aí eu acho Que vocês já conhecem ela Já reconheciam Então fica muito bom Fica super bacana Colocar Essa obra ali Na sua redação Na sua Introdução E Esse foi O repertório De hoje Que a gente está falando Sobre No repertório novo A nossa Temos falado bastante Sobre Pinturas Essas obras E é isso É claro que você pode Não vai ainda mais Colocar alguma coisa Outra coisa diferente Que você tem em mente Se você tem alguma ideia Alguma coisa em mente Vamos compartilhar conhecimento Pessoal Manda aqui nos comentários Porque conhecimento compartilhado É muito melhor É muito melhor Então Nós estamos já caminhando para o fim E eu quero Muito Agradecer a vocês Pela aula Muito obrigada Pessoal Pela aula Maravilhosa As dicas Aqui de sempre Estou dando para vocês Algumas referências Que eu utilizei E é isso Pessoal Um beijão a todos E até a próxima aula